Oi turminha, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, véspera da nossa primeira provinha, que será matemática. Então hoje a Pro não vai usar a cochila, a Pro só vai fazer uma breve revisãozinha aqui com vocês sobre o conteúdo que irá cair na nossa provinha amanhã, ok? Para a nossa prova amanhã de matemática, nós teremos conteúdo de adição, subtração, multiplicação e unidades dezenas e centenas. A adição e a subtração, a Pro colocou probleminhas envolvendo essas duas operações, ok? E a multiplicação tem algumas contas e também teremos unidades dezenas e centenas para decompor os números em unidades dezenas e centenas. Vamos lá? A adição não tem nenhuma dificuldade, todos vocês estão de joinha. Por exemplo, se a Pro colocasse na prova com probleminha, Maria fez 61 doces de brigadeiro e 39 beijinhos para vender. Quantos doces Maria fez no total? Então é só montarmos a continha. 9 mais 1, 10. 6 mais 1, 7. 8, 9, 10. Então ela fez no total 100 doces. Turminha, lembrando que a nossa prova amanhã de matemática vai ser pelo Google Forms, vocês já sabem, né? Só que a Pro vai pedir para vocês deixarem uma folha ou de rascunho ou até mesmo caderninho aí de lição de casa de vocês. Cada exercício, a Pro vai querer que vocês montem a continha nessa folha ou no caderno, igual nós fizemos aqui, ó. Vamos supor que você quer o exercício número 1 na Pro. Coloca assim, ó, número 1, monta a continha. Então, façam a continha, para depois assinar lá a resposta lá no Google Forms. Depois que fizer toda a prova terminou, eu vou pedir a gentileza da mamãe, do papai ou responsável por vocês, tirar a foto dessas continhas que vocês fizeram e manda para eu estar vendo, ok? Então, a prova de matemática é a única que eu vou querer as contas feitas no caderno ou em alguma outra folha de rascunho. Mas eu quero que façam para depois assinar lá no Google Forms e me enviem a foto, igual vocês já fazem com as atividades. Combinado? Então, adição não tem problema, seria só isso mesmo. E subtração? Vamos supor que eu tenho um número assim, ó. 47 menos 15. O 7 é maior que o 5, normal. 7 menos 5, 2. 4 menos 1, 3. Tranquilo, né, Turminha? Lembrando sempre disso, unidade, dezena. Olha como que a prova é uma conta continha. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, ok? E se fosse um número assim, ó. 388 menos 49. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena aqui, separado, ok? 8 tira 9? Não, né, Turminha? O 8 é menor que o 9. Então, aqui nós vamos usar o recurso de transformar uma das dezenas em 10 unidades. Quantas dezenas nós temos aqui, Turminha? 8. Nós vamos retirar uma dela, vamos transformar em 10 unidades, certo? Então, aqui, se eu desmanchei uma, eu transformei uma das 8 em unidades, aqui passará a ser 7. E aqui tinha 8 unidades, não tinha? Mais as 10 que eu peguei das dezenas, ficou 18. Agora eu consigo subtrair. 18 menos 9, 9. 7 menos 4, 3. 3 menos 0, 3. Ok? A continha de multiplicação irá cair na nossa prova, com um número no multiplicador e com dois números. Aquela multiplicação por 10 e por 100 não cai na nossa prova, tá, Turminha? Então, vamos lá. 15 vezes 3, com um número. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 1, 3 e 1, 4, certo? Agora vamos lá. 22 vezes 12. Com dois números no multiplicador aqui. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Eu posso começar a multiplicar e já pôr aqui embaixo? Não. Aqui eu tenho que deixar ele branco ou pôr um zero. Eu aconselho a pôr o zero pra não esquecer, tá? Agora eu vou começar a multiplicar aqui, ó. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. Certo? 4. 2 mais 2, 4. Terminou, montou a continha lá no papelzinho de rascunho, na folhinha de rascunho ou no caderno. Ver o resultado que deu é só assinar lá no Google Forms ou digitar, se tiver que digitar. Ok? Agora vamos para as unidades, dezenas e centenas. Uma dezena. Quantas unidades são, Fluminho? Uma dezena equivale a 10 unidades, certo? Uma centena equivale a quantas unidades? Quantas unidades tem em uma centena? Temos 100 unidades. E dezenas? Quantas dezenas temos em uma centena? Nós temos 10 dezenas. Ok? Se a pró perguntar assim para vocês, quanto que é uma dezena e meia? Quanto que é uma dezena e meia, Turminha? Uma dezena não é 10 unidades? Uma dezena e meia é a metade de uma dezena, sim. Então, uma dezena é 10 unidades, uma dezena e meia são 10 unidades mais 5, são 15 unidades. Se eu perguntar assim para vocês, quanto que é uma centena e meia? Uma centena, quantas unidades tem, Turminha? Tem 100 unidades. Uma centena tem 100 unidades. E meia centena terá quantas unidades, Turminha? A metade, que é 50, não é? Então, uma centena e meia é 150. E se eu colocasse para vocês um número, 25, para vocês decumporem unidades, dezenas e centenas, como que ficaria esse número aqui? Quantas dezenas e quantas unidades ele tem, Turminha? 25, ó, aqui as dezenas, ele tem 2 dezenas e quantas unidades? 5 unidades, certo? E se eu colocar esse número aqui, ó, 232, para decompor em unidades, dezenas e centenas. Esse já tem centenas, está vendo? Quantas centenas ele tem, ó? Duas centenas. Quantas dezenas ele tem? Três dezenas. Três dezenas e duas unidades, ok? E se eu perguntar assim para vocês, por um exercício, para vocês utilizarem a representação do material dourado para expressar algum número. Vocês sabem, lembram como que é? Vamos fazer aqui juntos? Então, vamos lá. No material dourado, nós usamos o cubinho, que significa unidade, certo? Nós usamos essa barrinha para representar a dezena, certo? E nós usamos a placa, o quadradão, certo? Para representar a centena, correto, turma? Vamos representar um número usando esse material dourado? Então, vamos lá. O número 21. Como que ele vai ficar? Ele tem uma unidade e duas dezenas. Então, vamos lá. Duas dezenas. Eu vou usar esse aqui, certo? Uma, duas. E quantas unidades ele tem? Uma. Se eu combri. Certo? Representamos o número 21 com o material dourado. E se fosse esse número aqui, turminha? Duzentos e trinta e dois. Como que ficaria? Esse aqui já tem unidade, dezena e centena. Vamos lá? Centena. Temos duas. Olha aqui qual que representa a centena. Então, faça o quadradão ou a placa. Duas centenas. Quantas dezenas nós temos, turminha? Três. Então, três. Barrinhas. Olha aqui, a barrinha é a dezena. Certo, turminha? Uma, duas, três. E quantas unidades? Duas. Então, aqui nós representamos o número. Duzentos e trinta e dois. Duas centenas. Três dezenas. E duas unidades. E o número 21. Duas dezenas e uma unidade. Ok, turminha? Bom, meus amores. Então, é isso. É uma breve revisão. Rápida, assim, pra vocês lembrarem o conteúdo. Estudem, então, com a prova amanhã. Tá bom? Pode, assim, em último caso, assim, ah, eu não consigo, eu esqueci, eu quero consultar a apostila. A apostila vai estar lá com vocês. Eu não vou saber se vocês consultaram ou não, não é verdade? Mas, de coração, a pro pede. Tenta fazer sem consultar a apostila. Pra prover realmente se vocês aprenderam, se vocês entenderam o conteúdo. E pra prover também se eu vou precisar retomar esse conteúdo. Ou seja, voltar, explicar novamente. Combinado, turminha? Posso contar com o apoio de vocês? Vamos fazer essa prova aí, ó. Chique 10. Rapidão, não vamos? Então, é isso, amores. Qualquer coisa. Ah, professora, eu queria que explicasse de novo. Hoje, ainda pede pra mamãe chamar a tia no WhatsApp, que a tia ainda explica. Tá bom? Só pedir lá, se tiver com dúvida, ainda não entendeu alguma coisa que a tia explicou aqui, pede pra mamãe chamar lá no WhatsApp, que a tia explica de novo. Combinado? Hoje não tem homework, não tem vamos trabalhar e não tem caderno. Por quê? Porque a tia deixou pra vocês realmente folhearem a apostila, ver os exercícios. Pega uma folha de rascunho, vão fazendo as cunhinhas de novo que tem na apostila. Olha lá, copia o número. Fecha a apostila, faz. Depois vê se tá certo, ok? Ou pede pra mamãe pegar uma folha e fazer um monte de conta lá pra vocês, pra vocês treinar. Combinado, turminha? Nos vemos, então, amanhã na nossa próxima revisão. Beijinho, fiquem com Deus.